Olá, meus amigos, sou o professor Bruno Médio, Direito Penal, Processo Penal, Legislação Correlata e vim aqui dar mais uma dica pra você, meu querido aluno da UAB na tela. Bom, aqui vamos tratar da diferença entre concussão e corrupção passiva. Legal? Olha que bacana. Vou fazer uma tabelinha pra você. Concussão tá lá no artigo 316 do Código Penal. Acompanha aí, vai. E corrupção, corrupção passiva, passiva, vai estar no subsequente, artigo 317 do Código Penal. Beleza? Bom, o negócio é o seguinte, a conduta no concussão é exigir. No corrupção passiva, a conduta principal é solicitar. O concussão que é exigir é um crime formal, também chamado de consumação antecipada. Então, consuma-se com a exigência da vantagem. Prescinde do recebimento da vantagem. Se ele recebe a vantagem, então, recebe, se recebe a vantagem, é exaurimento, servindo para o juiz aplicar uma pena acima do mínimo legal, lá na pena base do artigo 59 do Código Penal. Então, a pena base vai ficar acima do mínimo legal quando ele recebe a vantagem. Mas o crime se consuma com a exigência, com exigir. No corrupção passiva, é a mesma coisa. A consumação é com o solicitar, porque é um crime formal. E se ele recebe? E se ele recebe a vantagem? Aqui muda um detalhe. É um exaurimento? É. Mas é o parágrafo primeiro. Se em razão da vantagem ou promessa de vantagem, o funcionário público pratica, ou deixa de praticar, ou pratica um ato infringindo dever funcional, aumenta a pena em um terço. Então, no corrupção passiva, se ele recebe o que ele pediu, aplica-se o parágrafo primeiro, que é uma causa de aumento de pena. E essa causa de aumento de pena, ela vai na terceira fase da dozimetria da pena, enquanto essa aqui vai na primeira fase da dozimetria da pena. Legal? Aqui é possível um ar de ameaça. Aqui é possível um ar de ameaça, mas nunca ar de ameaça, mas nunca grave ameaça. Grave ameaça. Então, se aponta a arma pro cara e fala, eu quero mil reais, senão vou te lascar no inquérito policial que eu vou assumir aquele inquérito policial que eu sou delegado-chefe agora dessa pôr, dessa delegacia. Aí não, meu irmão. Aí o crime que você vai responder, doutorzinho delegado, é extorsão. Artigo 158. Com todo respeito, evidentemente. Tô só brincando, hein, pô. Falando doutorzinho. Pelo amor de Deus. Respeito ao máximo a classe aí dos delegados de polícia. Meu irmão faz parte até aí, pô. Dessa classe aqui em Brasília. Jamais. Então, e no corrupção passiva? Não tem como. Não é possível. Nada de ar de ameaça. Aqui é o tom de voz. O tom de voz é de pedido. Deixa um cafezinho aí pra mim, meu amigo. Legal? Bacana? Olha só. Ainda temos um seguinte detalhe. Não é preciso, não é preciso estar no exercício da função. Isso aqui vale pros dois. Então vem comigo. O delegado fora de serviço chega pro traficante e diz assim, ó, eu vou assumir essa delegacia aí. Eu quero mil reais toda semana. Se não, vou te lascar. Ele tá no exercício dela? Não. Mas é concussão. Ele pode nem ter assumido ainda. Ele fala, ó, semana que vem eu vou assumir a chefia de delegado aí nessa delegacia. Ele nem tomou posse ainda. Se ele se vale da função, vai responder por concussão. Agora é possível que ele, no exercício da função, tendo grave ameaça, aí ele não responde por concussão. Então você pode responder por concussão ou corrupção passiva fora do exercício da função ou nem assumiu. Quer ver? É o que diz o código. Abre aí o 316. Exigir para si ou para outro e direto ou diretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas razão dela, vantagem devida. E o corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro e direto ou diretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de vantagem. No corrupção passiva, o solicitar e o aceitar promessa de vantagem é crime formal. Consuma-se quando pede ou aceita a vantagem. Agora, o receber já é material. Consuma-se quando ele recebe. Por isso é o seguinte. Se o policial solicitou uma vantagem para você, o flagrante é aqui, no momento que ele solicita. E não no momento que ele recebe. Se ele for preso no momento em que recebe o dinheiro, tem que se relaxar desse flagrante, porque esse flagrante não existiu. Fui claro? Fiquei com Deus e estude. Até a próxima.